Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardar Em teus braços há o meu descanso Em teus braços há o meu descanso Em teus braços há o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardar Em teus braços há o meu descanso 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 Se você passar pelo vale Direio Acharás conforto em meu amor Pois eu sou aquele que te guarda Te guarda Te guarda Ele te diz assim En teus braços há o amor Em meus braços é o Teu descanso Lance sobre o Senhor Jesus toda a Tua ansiedade Porque Ele tem cuidado de você Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus